E aí minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e hoje estamos aqui em mais um episódio de Minecraft Esconde Esconde com Mobis E bom, eu tô hoje com uma galera muito linda, pode falar o nome de todo mundo aí, quem que tá aí, se apresenta Que isso? Cara, galera, a gente tá com uma galera muito grande, tem Cherry, tem Jazz, tem Spock, tem Jabuti e tem aquele outro que não aparece, cadê outra? Oi, tô aqui, tô vivo, mano, só que eu já tô de esqueleto já, cara Ah, entendi Você nem sabe se vai ser você, espertão Galera, muita gente curtiu o último episódio, sério, o último episódio, só pra vocês terem noção, a gente conseguiu pegar 25 mil likes no primeiro dia Não, tudo graça a Cherry, porque a Cherry pediu, hein, velho Você viu, ô Jazz, ô Jazz, é porque, ô Jazz, a gente tá ficando velho, velho A galera, a galera, a galera não gosta mais da gente Nossa, eu tô me sentindo um lixo Não, Jazz, vem cá, Jazz, vamos dar um abraço aqui E pessoal, hoje, nossa, não, não, fala Um beijo Ah, para Cadê o, cadê o Spock? Um beijo, Spock Quero não Cara de pau Beleza, pessoal, estamos aqui hoje para fazer o Scode, Scode com mobs E o mob de hoje vai ser o Mano Esqueleto Quero 60 mil likes Que isso? Não Não, Jazz, você não tá entendendo Você não tá entendendo, Jazz, você não tem que pedir Peraí, 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 eu vou virar, peraí, agora vai ser uma virada Temos a nossa arma secreta Cherry, vem aqui, olha aqui para a câmera Qual que é a nossa meta de like de hoje, Cherry? 60 mil likes Que isso? 60 mil... Caraca, não, não, se chegar a 60 mil likes, aí eu vou ter que botar o Jazz na intro, véi Que isso, Jazz? Nossa, véi 60 mil likes Galera, então metralho gostei e vamos pegar o nosso querido Pega aqui, ó, pega aqui, ó, TT É para abrir aqui, ó Era para o TT abrir para fazer a entrada bonita Então, ó, seguinte Vou explicar, galera Tem aqui um dispenser Quem pegar o osso vai ser a pessoa que vai se esconder E quem pegar a cabeça vai ser a pessoa que vai pegar Beleza? Então, quem começa aí? Vai, Cherry primeiro Hoje serão dois pegadores, né, Cauê? É, hoje vai ser... Aqui, ó Ih, Spock já foi Vai, vai, Cherry Ih, a Cherry vai ser uma pegadora Ih, ah, não Cherry Vai, Cherry Vai ser a gente Nós dois Cherry Bora, galera, bora, galera A gente é esqueleto Então vai, então vamos ficar escondido aqui, ó, Cherry Vem para cá Para ninguém ver Mata o esqueleto Mata o esqueleto Quem que... Mano, eu posso virar um esqueletinho? Cauê, a gente pode ficar com alguns ovinhos de esqueleto na mão, né? Pode, pode, pode ficar Só que lembrando... Pega fogo de artifício É, lembrou que vocês tem que pegar fogo de artifício Ah, outra coisa Ei, ei Galera Tinha queimado de artifício 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 Ai, caraca Ô, Cherry E essa cara Ô, Cherry E essa cara E a minha ficou da hora Ficou Ficou com um tupetinho Ô, Cherry Ó, ó Eu vou contar qual que é o nosso segredo, Cherry Seguinte A gente precisa saber O pior de todos é o Jazz Porque o Jazz, ele faz muito bem Mano, ele imita todos os mobs certinho Então o Jazz é o nosso problema O TT, com certeza vai ser mais fácil Então, foca no TT Pode se escutar Eu vou dar uma dica pra vocês, família Quem tá de esqueleto, pega um arco e põe na mão Caraca, que verdade Nossa, Cherry Então agora os caras descobriram o macete Já era pra gente A gente, né Já pode ir? Vamos Pode ir? Galera, pode ir? Pode ir Então vamos lá, Cherry, começou Peraí, vamos pegar uma espada Pega um palitinho aí, só pegar um palitinho no baú Vamos lá, galera, lembrando que a gente pode A gente tem 10 tentativas pra tentar acertar cada um Então, boa sorte, Cherry Se você bater e a pessoa não tomar dano É que é o certo Só 10 tentativas, hein Não esquece de contar, não Esse daqui tá suspeito, hein Ih, não, olhou pra mim Opa Opa E um Foi um Caraca, meu Calma, calma Calma que a gente vai descobrir isso agora Opa Dois Caraca, dois Dois, já foi dois Cherry, quanto já foi aí? Todo do céu, velho Ai, o Jeff tá aqui A Cherry matou do meu lado Peraí Eu só vi o bicho morrer do meu lado Ai, velho, vai ser complicado isso aqui Já foram quantos? Quatro Ah, não Quatro? Ih, eu perdi a conta, o meu foi dois, né? Dois, dois Dois Três Tá, três Caraca, tá difícil pra caramba Tá, tá, já foram três Opa Opa, onde foi? Opa, foi aqui, Cherry Vai, 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 Cherry Vou ficar um do lado aqui Foi um desse daqui, ó Eu já matei sete Calma Caraca Esse Nossa, quatro Quatro Cinco Ai, meu Deus Esse aqui tá correndo aqui, ó Nossa, não é? Ah, não Meu Deus Caraca, eu já tô com seis Falta quatro pra mim E eu não encontrei ninguém Não, Cherry A gente vai ter que olhar, velho É um desses daqui, Cherry É um desses quatro safados aqui É isso daqui É isso daqui Matei Aqui Quem, quem? Ah, que droga Mano, vocês mataram os caras tudo em volta de mim, velho Ó Foi o Jazz Então falta o Jabuti O Authentic Meu Deus Tetê Hum, meu bem Opa, eu vi Eu sou o melhor esqueleto de todos Ali, 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 ó Cherry, atrás, atrás Ai, não Ah, não Nossa, não Falta dois Falta um Ai, não Eu só posso matar mais dois Com o meu, falta um só Ô, já O meu já perdi, eu acho, velho Já acabou, Calma Esse aí já acabou Não, o meu já acabou? Já Ah, então é aqui, ó, Cherry Ele tá aqui, um daqui Mano, eu sei que eu tô soltando esses foguetes Ah, não, velho Tá Acabou? Acabou? Ah, eu faleci, já Eu tô tacando foguetes pra caramba, mano Esse fogueto voando aqui Ó, eu, eu, eu já faleci, já Eu posso me mostrar, já? Eu já perdi, não Falta a Cherry Cherry, falta quantos, Cherry? Falta dois Aí, a Cherry falta dois Meu eu perdi já Eu já Nossa, eu vi, eu vi Pegou, pegou, pegou Agora pegou Cadê? Nossa Não Peguei Aí, quem que foi? Já foi tudo Quem que foi? Olha eu, olha eu Olha eu voando, ó Ó, ó, ó Não Cê tava aqui em cima? Ó A gente tava muito perto um do outro, então Eu marco Ó Peraí Cadê o Jazz? Cadê o Sport? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Peraí, esse é o Authentic? Não, sou eu Não, peraí O Authentic tava aqui? Não A Cherry pegou, velho Ah, tá Nossa, eu achei que ele tava ali Eu falei, velho Como é que eu não vi um esqueleto ali voando Mas, pessoal Vamos pra segunda partida Bora lá Para a segunda partida É, eu e Cherry já fomos Vai, TNT Pode, pode apertar que cê É a sua vez Com certeza E você o primeiro? Pode Deixa comigo Ih, osso Osso Ah, não Eu vou Peraí Peraí, eu peguei Ah, não Eu apertei Não, não Peraí Então, então Osso é meu Licença, licença Licença, por favor Não, não É meu Pega aí Ih Não, é o casal Ah, não Poxa, de novo É o casal Galera, é o casal Vamos lá, Rosão Vamos dar um cu nesse pessoal Querer é poder, ó Deixa eu virar o esqueletinho Deixa eu virar o esqueletinho Bora, Rosão Vamos lá pra dentro Pegar os Fireworks Peraí É, tem que pegar os Fireworks, hein Mano, eu vou ser muito difícil Mano, ó, velho Dessa vez eu vou soltar menos Fireworks Porque, velho Na última eu exagerei pra caramba, velho A Cherry Você só me encontrou Por causa do tanto de fogo de artifício Que eu soltei, não foi? Sim Ah, mas vocês me acharam também por causa disso Que isso? Nossa Agora tá... Agora tá... Nossa, não, não Não, não, não Eu fiz a segunda guerra mundial Desculpa Nossa, velho Nossa, Cauê, velho O que que cê fez? Não, vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Calma aí, calma aí Vai ser engraçada Aê, calma aí Caraca Agora bota... Aê, agora bota de novo Vai que dá tempo Caraca Vai, vai, pode pô, vai Vou contar até 10 10 9 9 9 9 7 6 5 4 3 2 1 Deu Vai, vai Ah, não Nossa, os caras só tá de um lado só Beleza Ah, velho, tá brincando comigo Tem muito mais esqueleto que antes Mano, vocês são loucos, velho Já peguei um aqui já Ah, me perdoou Que isso, mano? Que isso, ótimo Ah, mano Ah, eu fui muito fácil Muito fácil Cês saiam correndo que nem um doido Achei que ninguém não queria mais Tá muito difícil Eu matei só um, tá, gente? Mas nem conta Não, mas é só tanto um, tem, tem, tem Aí Ó, já vi morrer mais um esqueleto, velho Ó, meu primeiro, um Eu tô quietinho aqui na minha Eu não queria dar dica, não Mas a maioria dos esqueletos não olha pra cima, viu? Mano, o Jazz nunca vai me encontrar Nunca Três Nossa, velho, tá muito difícil, velho Olá, olá, olá Era uma casa Não tinha nada Não viu nada Ah, não Cê não me viu Me encontre Que isso, ótimo Já pegou, ótimo Já aqui, ó Já peguei, já Tá aqui, ó Não pegou nada Não pegou nada Seis pra mim Já peguei, fi Não pegou, eu tenho certeza que cê não me pegou, Jazz Ele até voou Nossa, velho, vocês exageraram, mano Cê é louco, velho Meu Deus Mano, solta aí Você não fez isso, velho Não Não, ele fez isso, não Agora eu vou me descobrir Ah, então cê tá aqui no meio Tô escondido Fiz a primeira guerra mundial Sai, TT Não, não, não Solta, solta o foguetinho, gente, por favor Eu tô soltando Eu não vi nenhum Ah, tu tá longe Nossa Nossa, eu não posso tá Quase Gente, os esqueletos estão acima Peraí, eles são aqui no meio, amor Ó, seis Já tem Falta seis Sete Os esqueletos tem Eu também falto seis Oito Ah, não Eu vi, hein Eu vi Mano, eu fiz várias guerras de esqueletos Que que é isso? Sai, sai Tem sete Faltam três Não, cara Deixa o esqueleto se matar Deixa o esqueleto se matar Amor, só esperar Vai reduzir essa A população dos esqueletos Nossa Nossa, eu sou muito noob, mano Mano Nossa Jabutinho, Jabutinho Eu sou noob bem pesado agora Tá morrendo todo mundo, velho Só esperar, amor Falta três Só esperar Jabutinho, Jabutinho O seu segredo A população tá sendo reduzida, Jess Olha quantos que tem, velho Mano, tem algum aqui, velho Tem um Nossa, soltaram a flecha Mano Nossa, quase que eu Ó Vê aonde que tem esqueleto correndo Ó, tem esqueleto correndo atrás de um cara só, mano Mano, na moral Ergando muito bem, velho Só falta eu? Falta dois Falta dois mil E o seu? Não, não Ô, Jess Ô, Jess Eu tô tacando um flecha em você, velho Ô, Jess não tá vendo eu tacando flecha nele Jess, Jess, Jess Deixa os esqueletos se matarem Olha quantos que tem Eu tô esperando, galera Agora eu tô na Cherry, ó Tô tacando flash na Cherry e ela não tá me vendo Ó, achei, achei, ó Ah, mas vamos lá, né, mano Tá todo mundo tatinhando flash aqui, velho Vou sinalizar aonde está, mano Acabou aí, Jess Oi Fiz a primeira guerra mundial Fiz a primeira guerra mundial Fiz a primeira guerra mundial, velho Fiz a primeira guerra mundial, velho Onde que eu estou? Pô, tem que ter tempo isso, mano Para, tem tempo Para, dona Eu perguntei Oi, galera, qual dos dois? Então, Jess Nossa, eu perdi os mils, velho Calma É esse aqui, ó É esse aqui, ó Quem que é esse aqui? Aqui, amor Quem, amor Esse aqui, ó Pera, pera Não, calma, calma, calma Não, não, não bate Quem faleceu pode ajudar? Jess, Jess, Jess Eu vou dar barriga e me morre Já acabou Ó, Jess, Jess, observe o comportamento dos esqueletos e descubra qual que é É, que eu estou batendo Nossa, eu morri, caraca, agora é eu, velho Era você Não Aí, acabou, hein Mano, mano, peraí, fiquem parados Cherry Mano, tem, tem, tem Mano, eu estou ganhando nada Ô, Jess, fica parado Fica parado Já acabou Já perdeu? A Cherry perdeu? Não, não, a Cherry tem Ah, Cherry não, a Cherry não Ah, não Nossa, quase que eu matei, Jabuti, Jabuti Não, 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 você me matou Você me matou Ah, Cherry, vem cá Ah, não Vem cá Papai do céu Dá TP em mim, dá TP em mim Ó, olhem por cima Como vocês vão descobrir quem é o Caureano Ah, não Para, TT Para Não Para Ó, Jess Jabuti Vocês vão observar o comportamento dos esqueletos Tá Apenas um não vai fazer algo Mano, isso está engraçado demais Vai Olha por cima, Jess Agora Ajudando um amigo aqui, gente Quem foi o esqueleto que não andou, Jess? Eu explico, calma aí Quem que é esse? Quem foi o esqueleto que não andou? Eu não estou dando para ver, calma, calma, calma Espera, espera Aqui, ó Calma, calma, calma Tem muito fala, pouco vive Ó, espera aí, Jess, vou fazer novamente Nossa, o cara já está do outro lado, velho É difícil, mano Jabuti, me acha de novo agora Quero ver, duvido Vou achar, vou achar Duvido, velho Mano, está muito difícil Já sei como eu vou achar Cadê? Acabou já isso daí, né, Cauê? Bota o oito no vídeo Espera aí, espera aí Olha, olha Aí, agora eu vou achar Agora ele vai achar Agora ele vai achar Ele está aqui nesse meio, ó Ele está aqui Olha, olha, olha Olha, olha, olha Ai, que cara de pau Meu Deus, já Da linha dos três, velho Calma, calma, calma Eu acho que a Cherry já devia ter perdido, né, velho? Não, já perdeu já Três horas para matar, velho Caraca, eu sou tanto TNT já Espera aí Não é possível, mano, espera aí Cherry, a gente vai achar, calma Nossa, velho Só tem a fé, Cherry Vem, ô, ô, ô É sério, eu já estou, mano, eu já estou, mano Eu já estou tão visível Mais explanado Mais explanado Mais explanado É que isso não existe, velho Velho Velho, na moral Eu estou pulando com o Firework na mão, velho Tem, tem, tem Ah não, esse já Achei 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 Aqui, ó Está aqui, ó Opa Não, não me pegar Mano, depois de três horas, velho Ô, chegou Eu ajudei várias vezes, mano O Jabuti me encontrou todas as horas Todas, ele sabia que era eu, velho Todas Mas, pessoal Bom, foi o vídeo de hoje Estante se repetindo Ah não, é verdade O Spock está vivo Não, mas acabou já, velho Por que? O Spock não, não, não Acabou ainda, não Cadê o Spock? Não, mas a gente matou Ah, é verdade, é verdade É, o Spock ganhou Pessoal, finalmente Alguém ganhou, né, velho? O Spock, cara Ah não, já é verdade É verdade Já ganhou Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu e quer que tenha mais Esconde, esconde Não se esqueça do gostei Compartilhe esse vídeo nas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal da galera que participou, hein Tamo junto, até amanhã E falow Tchau, galera Fiquem com Deus Tchau, pessoal